É complicado começar um vídeo justo no momento em que a necessidade de ajuda é tão ampla a tantas pessoas, né? Com necessidades parecidas e necessidades extremas, mas a enchente do Rio Grande do Sul tem mostrado que amigos conseguem se unir e aí com isso conseguem ajudar um pouco aqui, um pouco ali e com isso amenizar um pouco a angústia, a dor, né? De quem perdeu tudo. Quando eu digo perdeu tudo, é perder tudo, tudo que tu tem na tua casa. E em alguns casos até mesmo a própria casa, varrida pelas águas, pela enchente. Mas eu não podia deixar passar, né? Em virtude de ver um amigo próximo e que faz parte do grupo. Nem tanto por conta de grupo, porque aqui não tá a questão grupo A, B, C. É um amigo como eu, como tu, apaixonado por moto. E como todos nós que lutou, né? Pra poder ter aquilo que tem e de repente aquilo que a gente tem se perde. Então eu queria deixar aqui meu desejo, meu pedido, né? Mais do que desejo, né? Um pedido. Pra que a gente possa ajudar. E o amigo Everton é uma pessoa muito querida, né? É um jovem piloto. E eu sinto que se cada um puder fazer um pouquinho pra ajudar, a gente consegue sim amenizar um pouco a dor dele, né? Ele tá ainda morando provisoriamente num abrigo, né? A casa dele foi inundada. A moto tava na garagem. Então a ideia é que a gente consiga fazer depois uma retomada, né? Consiga, de minha parte eu vou ajudar como posso, né? Pra arrumar a moto dele, pelo menos isso, né? E aí eu conto com a ajuda de quem quiser participar, né? Dessa campanha, dessa vaquinha pro amigo Everton. Tá convidado. Qualquer valor é bem-vindo. E de pouquinho a pouquinho eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Ele vai conseguir fazer um bom uso daquilo que a gente conseguir ajudar. Tá bom? Então, independente do grupo que tu faça parte, nessa hora não mede isso, né? Eu sei que tem essa questão toda, que às vezes rivaliza uma coisa com a outra, que isso é uma bobagem. É um amigo motociclista em necessidade de ajuda. Tá bom? Vamos ajudar. Até mais.